Fala galera aqui é o Rimaro pessoal e no vídeo de hoje a gente vai jogar uma dimensão nova aqui no Minecraft Bedrock Já para eu pensar pessoal se todos os mobs do Minecraft fossem comestíveis, se a grama fosse comestível e vários outros blocos fossem comestíveis Imagina também pessoal novos bosses aqui só que na forma doce aqui no Minecraft, isso mesmo, aquela balinha que você gosta de comer Imagina os mobs nessa versão aqui do Minecraft E é isso que a gente vai ver aqui hoje pessoal, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, então bora lá pro vídeo Beleza galera, tamo aqui no Minecraft e é o seguinte, pra gente poder ir lá pra dimensão do doce a gente tem que fazer logicamente um portal pra poder chegar lá né E o que a gente vai fazer pra completar esse portal é o seguinte, aqui dentro desse baú a gente tem esse sugar block que óbvio a gente faz rodeando toda a hotbar aqui com açúcar E a gente tem também pessoal esse açúcar, só que a gente vai precisar queimar esse açúcar aqui pra fazer um novo tipo de açúcar que eu já vou mostrar pra vocês É o seguinte então, vou pegar aqui então uma madeira só pra gente poder fazer uma crafting table Porque eu esqueci de preparar a crafting tablezinha ali pra gente poder craftar esse portal, certo? Bom, já temos nossa crafting table pessoal e aqui dentro da fornalha vocês vão reparar que quando a gente queima um açúcar pessoal Ele meio que cresce, miel de açúcar Eu não sei o que é, mas provavelmente deve ser mel de açúcar, não tenho certeza E a gente vai precisar de alguns deles pessoal pra poder fazer o nosso portal Bom galera, enquanto tá fazendo ali pessoal nossos açúcares pra gente poder fazer nosso portal A gente vai fazer aqui o formato aqui do nosso portal ó, mais ou menos aqui, boa Aí 1, 2, 3, 4, top, acho que é aqui mesmo né? É, nem sei mais fazer portal no Minecraft, meu Deus Aí acho que já fez bastante aqui ó, fez 6, tá? Vamos esperar aqui um pouquinho pessoal e aí eu já volto com vocês Muito bem galera, voltamos, temos aqui então 22 mel de açúcar pessoal E agora vamos fazer então crafting aqui do portal que é só preencher tudo E a gente faz 6 portais de gelatina entrada Eu não sei por que, entrada, deve ser pra gente entrar né, claramente Será que tem o de saída? Bom, agora que a gente tem 12 galera, é só completar aqui Eita, eu fiz errado aqui Ah, boa, consegui quebrar Vamos então completar aqui o portal completinho galera Aí, boa, completamos e agora acho que já dá pra gente entrar hein Vamos lá, 1, 2, 3 e bora! Ai, chegamos galera Meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Cara, olha que bizarro Que bizarro esse lugar Ué, é o The End ali do lado Não, pera aí, pera aí O lugar do doce é uma expansão do The End Não, loucura isso aqui hein Tá, mas bem, vamos começar então a explorar isso aqui né Primeiramente a gente tem essa madeira aqui de... De doce, eu acho né Não dá pra gente coletar por algum motivo velho Por que será que não dá pra coletar? Essa terra aqui é uma terra normal? É uma terra... Chocolate! Chocolate! Não, não, não Ai, o Creeper! Não, não, esse Creeper aqui ele dá... Beleza né Boa, pegamos bastante chocolate galera Eu só queria pegar um pouco de madeira né Mas eu não tô conseguindo pegar por algum motivo ó Essa madeira aqui ela não é dropável galera Mas tudo bem Será que eu consigo voltar no mundo normal e pegar um pouco de madeira? Vamos ver Eu zerei o Minecraft! Por que? Não entendi galera Voltei pro mundo normal mano Vou pegar só um pouco de madeira Pra gente poder pelo menos sobreviver lá né Porque aquele mundo lá é bizarro galera Do nada eu voltei pro portal e zerei o Minecraft Vai entender Beleza galera Voltei aqui mano Tô com madeirinha agora velho E agora vai dar pra gente poder fazer algumas coisinhas né Vou fazer aqui então a nossa Craft in Table Fazer uma espadinha velho E uma picareta que eu acho que já tá de bom tamanho Pra gente sobreviver aqui né Boa, estamos preparados E eu vi que eu consigo fazer um negócio ali velho Que tava ali? Ah, acho que eu perdi madeira né Deixa eu fazer uma achada ali pra ver ó Que agora quebra madeira certinho? Vamos ver Quebra mais devagar né Deixa eu ver Não quebra não Essa madeira não existe Ué, o que que é isso aqui? Peguei aqui um Uma torta Deixa eu ver Isso aqui é um lobo? Deixa eu bater nele pra ver E ele fica nervoso É o lobo do doce velho Ai, ai O que é isso? Creeper bate e não explode Não? Loucura isso aqui mano E eu tô vendo que tem vários bosses Aqui na ilha pessoal Esse slime rosa aqui Não entendi Esse porco pirulito também Ele dropa o que? Deixa eu ver Ele dropa pão doce Pão doce Esse aqui ele dropa Não! Bom galera Voltei aqui Mantou de volta na dimensão Trouxe mais madeira Agora vamos lá Eu vi que dá pra craftar novas coisas aqui Uma delas Esse sanduíche de helado Eita Não! Estamos de volta na ilha do doce Galera Vamos pra tentativa Um bilhão novamente aqui E vamos fazer agora Um helado de chocolate E também O que que é isso aqui? Vamos ver Um sanduíche de helado É Deve ser bom esse boi aqui O que que eu fiz aqui? Arbol de chocolate O que é isso aqui? Ah É árvore Árvore de chocolate Que doido Caramba Olha isso aqui Nossa Tem o Revenger né O Revenger rosa Que da hora Não, não, não Você já me matou muitas vezes Chega né Chega, chega, chega Você é muito forte já Meu Deus Olha o Revenger Caramba Ele é muito grande Ele é do bem? Não sei Ele não tá me atacando? Se ele me dá um hit Provavelmente eu tô Ah Não é possível Tentativa 453 Galera de sobrevivência Aqui no mundo do Dos doces né Vamos dizer assim Cara eu tenho que tomar muito cuidado Porque a ilha é pequena galera Então tipo Qualquer mob Pode vir me matar Qualquer hora Então vamos fazer assim Ah não Não velho É de sério Tentativa 900 bilhões Aqui né galera Aqui no mundo dos doces Eu tô cavando aqui pra baixo já né Porque aí tem menos chance Da gente morrer né Porque pelo amor de Deus Tem tanto bicho aqui velho Que eu não consigo entender nada Pera aí Vamos fazer bastante aqui Eu ganhei um pirulito aqui Agora que eu vi É uma paleta Loucura hein Pelo jeito não tem nada pra cá galera Pelo que eu tô vendo Não tem nada, 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 nada mesmo Eu queria derrotar aquele boss lá velho Do slime rosa Será que eu consigo velho? Vamos ver Meu Deus Olha o que eu achei galera Uma caverna de chocolate Mano Que isso aqui é? Minério? Galera Olha que legal Eu coletei aqueles minérios Que estavam por aqui né Na caverna E ele me deu Esse hiero rosa Que é basicamente Um ferro rosa E eu já fiz essa picareta aqui rosa Olha que da hora mano Uma picareta de doce E a gente pode fazer aqui primeiro Uma armadura Eu já vou fazer aqui Armadura completa de ferro rosa mano Deixa eu vestir aqui ó Tão bonitão hein Olha só Vou fazer então galera Uma espada de ferro rosa E eu acho que um machadão Vamos fazer um machadão E tem até isso aqui Que dá pra fazer Que é um pudim de chocolate Deixa eu ver Olha eu fiz um pudim de chocolate Então mano E tem um bloco diferente aqui também Pessoal Fora esses minérios aqui Do Péu rosa Que é esses do pudim Eita Tem um homem aqui Esses do pudim aqui Olha só que legal A gente quebra mano E ele acaba dando pudim Pra gente Olha só que doido ó A gente pode fazer pudim De vários tipos Aqui na ilha do doce velho Vamos subir aqui pessoal Que agora eu quero sair aqui Dessa caverna aqui Que eu achei Eu quero ir pra guerra Porque agora eu sinto Que eu tô preparado Pra lutar Olha só É um hit só Meu Deus Você é muito forte Ah não Tá de brincadeira Olha essa galinha aqui Ô galinha Você é louco hein Matei você Então quer dizer que Olha só Olha só A água do doce velho Que legal Peraí que ela droppou Fresa de ouro Caramba E você Quantos hits será que é pra matar o Ravanger galera Com a espada do doce Nossa ele é forte Matei Ele droppou o que 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 é isso aqui Pastel de fresa Que que é isso Deixa eu comer um pastel de fresa É parece bom Meu Deus Tem um slime rosa aqui também Que parece que é o boss né Vamos tentar matar ele aqui galera Pra ver o que que ele droppa também Nossa Tô batendo Tô batendo O bicho é forte parece hein Deixa eu ver Vai bater Opa Dropou E ele droppou o que Na verdade Jarra O que é isso aqui Uma jarra de doce É sério mesmo Que ela é só uma jarrinha de doce Loucura hein Mas tudo bem velho Agora a gente consegue Quebrar aqui as madeiras Não não dropa Ai não É Vocês viram aí né Cara que doido Ô ele é do doce É uma expansão galera Do The End Se a gente for olhar ali do lado Onde que eu tinha olhado aquela vez Não Só sai daqui Sai daqui Agora tô forte Não vem com esses Ravanger de doce Pra cima de mim não Que agora ó Agora ó Ó Ó Ó É sim palhaçada mano Agora todo mundo Apanhando pro Riri Tudo bem Vamos pra cá Matei Tá pra cá Ai não embaixo não Eu quero só mostrar ali pra galera Ali é o The End galera Tipo uma expansão do The End Então aqui é a dimensão dos doces Né mano Muito legal Meu Deus galera Tem até zumbi Aqui nesse mundo aqui Zumbi de doce Ai dropou um pudim Bom hein Obrigado hein Caraca Muito legal Meu Deus Que que é isso aqui Loucura hein Olha isso aqui velho Mas galera Acredito que foi isso aqui Essa é a dimensão do doce Aqui no Minecraft Versão The End Versão maluca Se você gostou Não esquece de deixar o seu like galera Se inscrever no canal Então é isso Falou É nóis E tchau 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 Tchau